Mulher Aventureira Mulher de muitos homens Cara de rameira Olhos de perdida O seu remédio é a solidão Enganando os poucos Iludindo os espertos Sem ética e sem coração É um molho de chave e de cadeia É um motivo de discórdia Sônia louca Cínica Suja Sônia louca Cínica Suja E bebe demais Sônia louca Cínica Sai suja E bebe demais É um imã pro sexo Que te passa pra trás Só penso que não presta Quando vai pra festa E fica enganando o rapaz O povo que ama demais É um imã pro sexo Que te passa pra trás Só penso que não presta Só penso que não presta Quando vai pra festa E fica enganando o rapaz Um povo que ama demais Sônia louca Quero a ajuda de vocês pra responder Sônia Mais baixo, banda Quero ouvir essa rapaziada cantando comigo A Sônia louca Sônia louca Cínica Suja Sônia louca Cínica Suja Sônia Rapaziada da câmera Pega aí essa rapaziada cantando e dançando Porque essa música tem uma coreografia específica É, e a rapaziada sabe de cor aí Não é só o Chunk que tem coreografia não O Rock e Brega também tem Baixinho Quero ver todo mundo fazendo a coreografia Quem sabe E cantando também Pode ser? Vamos cantar a Sônia louca Essa mulher que me fez perder a cabeça Que não tem coração E eu fiz essa canção, né? Pelo menos sobrou a canção Vamos fazer o sucesso dessa música Vamos lá Coreografia e vamos cantar Sônia Louca Cínica Suja Sônia Louca Cínica Suja Sônia Louca Cínica Cai e suja E bebe demais Mulher aventureira Mulher de muitos homens Cara de rameira Olhos de perdida O seu remédio O seu remédio é a solidão Jalalalá 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 É o ímã pro sexo Que te passa pra trás Só penso que não presta Quando vai pra festa E fica enganar E fica enganando o rapaz O povo que ama demais Sônia louca Sônia louca Cínica Suja Sônia louca No chão, no chão Baixinho Sônia louca Cínica Suja Sônia Tá bonito Vamos de novo Cínica Suja Sônia Louca Cínica Sônia Louca Valeu rapaziada Muito obrigado pelo coral Sônia Sônia Louca Cínica E suja 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 E bebe demais E bebe demais Igual a Lúcia Ela bebe Bebe demais Sônia Sônia Louca Obrigado aí Vocês